Vamos bater papo? Traz paz, né? Gente, hoje eu vou bater um papo com vocês. Pô, se vocês tiverem aí um tempo pra gente conversar, vai ser muito legal. E ao final eu vou explicar um pouco sobre o CLT. Eu vim aqui mais explicar sobre o CLT, sabe? Mas aí eu comecei a escrever. Pô, o que que eu tenho que falar do CLT? Até peguei, onde que ele tá, aliás? Ué. O que que eu tenho que falar do CLT e tal? Putz, acho que eu coloquei ali, depois eu pego. Acho que tá aqui. É, tá aqui, ó. Tava até com a outra parte, assim. Aí eu falei, putz, o que que eu tenho que... Tá aqui, ó. Ó, o que tem no CLT, eu comecei a escrever. Comecei a escrever. Eu vou até colocar aqui, ó. Eu ia falar assim, dúvida sobre CLT, mas... Por... Por quê? Eu criei o CLT. É isso aqui. É isso aqui, ó. Quando eu comecei a falar, putz, como é que vai ser o CLT e tal? E aí eu comecei a escrever assim, ó. Puxa, o que vai ter? As aulas, as mentiras, tudo isso eu vou te explicar. Mas eu comecei a pensar profundamente, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz isso? E eu quero contar isso pra vocês. Então, se vocês estiverem aí uma horinha, 40 minutos ou uma hora, eu gostaria muito de contar essa história pra vocês. Podemos ir? Podemos ir? Aliás, quem já tá no CLT aí, quem já tá, escreve aí CLT. Não abriu ainda, mas já tá, assim... Convencido de entrar no CLT. Escreve CLT nos comentários. E pra todas as mamães, sejam muito bem-vindos. E muito bem-vindas, bem-vindas, né? E feliz dia das mães, não é? Feliz Natal, igual da última vez na Páscoa eu falei. Por que que eu criei o CLT? Gente, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu fui com o João, com o Joaquim, com a Lalas ver o filme do Sonic no cinema. E a gente tava lá no cinema. E aí eu nunca parei pra pensar quantas turmas de mentoria eu fiz na minha vida. Eu nunca parei. E eu sei que várias pessoas que fazem treinamentos fazem assim... Pô, eu tô no treinamento turma 12, turma 13. Eu falei, Lalas, vamos contar quantas mentorias desde que eu comecei eu já fiz? Daí a gente vindo no carro, a gente começou a contar. E a gente chegou à conclusão. Eu fiz 54 turmas de mentoria na minha vida, turma. Eu não tô falando que eu fiz 54 encontros. Porque se a gente contar encontros, muito mais. Eu não tô falando de curso de dois dias. Eu tô falando turmas de mentoria. Eu fiz 54 turmas de mentoria, turma na minha vida. 54. E eu falei, caracas, eu tenho 54 turmas no bolso. 54 turmas desde que eu comecei a treinar os outros. E aí quando eu sentei aqui pra explicar como é que vai ser o CLT, eu falei, por que que eu fiz isso? Por que, por quê? Eu tô sem abrir turma de mentoria já tem, sei lá, uns oito meses. Já tem uns oito meses que eu não abro um novo programa de turma de mentoria. Porque eu tava pensando muita coisa. Pô, eu quero fazer uma coisa que dure mais tempo. Eu quero fazer uma coisa mais acessível. Eu quero fazer uma coisa pra mais gente. Eu quero fazer uma coisa que as pessoas se conectem, que elas se conheçam. E eu comecei a escrever. E eu encontrei três coisas aqui que eu quero mostrar pra vocês. Eu encontrei na minha escrita... Eu mudei aqui o... Eu sempre faço de frente pra minha estante, né? Eu fiz aqui de frente agora pros meus livros, algum dos meus livros. Porque eu encontrei três coisas que eu quero falar pra vocês aqui. E eu vou mostrando as coisas no decorrer. Primeira coisa, pessoal. Eu sempre fui um cara que tirei nota baixa na escola. Sempre fui. Até o segundo colegial. Até o meu segundo colegial, eu tirava nota baixa na escola e ficava de recuperação. E era uma coisa que me deixava muito triste. Deixava meu pai e minha mãe assim, não chateado comigo. E eu achava... Não, eu não achava. Eu tinha certeza que eu era burro, assim. Hoje eu sei que eu não era burro. Eu era tudo menos burro. Então, grandes amigos meus passavam de anos. Meus irmãos passavam de anos e eu ficava de recuperação. E assim, eu nunca repeti. Mas, pô, cara, era sempre muito duro. Era sempre... Muito esforço. Sempre que ia ter reunião de pais e mestres, eu sabia que ia dar ruim, que ia ser ruim. Então, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava, no primeiro e no segundo colegial. Muito ruim, galera. Muito ruim, cara. Muito, muito ruim. Só que eu tinha um problema. Eu tinha, vamos dizer assim, eu tinha uma questão, né? Eu tinha uma questão. Quando eu tinha 13, eu era ruim na escola, mas eu não nadava. Então, eu não tinha... Na minha cabeça, eu falei, cara, eu sirvo pra quê? Eu sirvo pra fazer o quê? Eu sirvo pra nada. Eu não sirvo pra nada. E eu lembro que o meu pai falava, cara, tu só estuda. Como é que tu me tira essa nota e tal, né? Meu pai é muito chateado. Minha mãe, cara, tu bagunça, tu fala. Você fala. O dia inteiro. As professoras falam que você só fala. E eu falava muito, turma. E eu gostava de conversar e eu era esquecido. E eu não estudava pra prova. E aí, eu chegava... Muitas vezes, aconteceu de eu chegar na escola e... Putz, hoje é prova. Prova do quê, cara? Ó, hoje é prova de história. Eu falava, caracas. E muitas vezes isso aconteceu. Muitas vezes isso aconteceu. Mas com 13 anos, eu tive o privilégio de entrar num esporte que eu me destaquei. E que eu via a perspectiva pra mim. Natação. E aí, eu fui treinando e eu me apaixonei por aquele negócio. Eu fiz aquele negócio todo santo dia. E eu treinei, 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 treinei. E eu melhorei. Eu tinha uma habilidade. Eu tinha uma predisposição. Eu era muito focado. Meu pai me incentivava. A minha mãe me incentivava. O clube era forte. E com 15 anos, eu coloquei a minha primeira medalha de campeão no pescoço. Com 15. Dois anos depois. Eu já tinha sido campeão de revezamento, mas nunca tinha sido campeão numa prova individual. Já tinha sido medalhista de provas individuais. Mas eu nunca tinha sido uma medalha de ouro. Campeão, primeiro lugar. Pum. Coloquei a medalha no ouro. Dei a medalha de ouro no peito. Campeão paulista. E eu... Porra, eu gostei demais daquilo. Então, toda a minha energia, ela foi pro esporte. E a escola, meio que eu falo, cara, só vou meio que passar de ano aqui porque eu quero ir pra Olimpíada. Meu pai olhou pra mim e falou, meu, tu tem que continuar estudando. Fica firme na escola, mas, pô, tô vendo aí que tu tem uma habilidade pra esse negócio de uma natação. E a gente ficou a vida inteira, né, focado nisso. Meu pai sempre me incentivou a ler. Mas eu nunca gostei de ler. Então, se você... Se você, sei lá, não gosta de ler, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Tá? Passei por isso aí. Mas aconteceu uma primeira coisa que eu quero falar pra você. Eu comecei a estudar e nunca mais parei. Eu era um cara que nadava bem, não gostava de estudar. Meu pai, cheio de livro em casa, mas... Ele lia discurso do Martin Luther King, Fidel Castro, Mário Teresão de Calcutá. Ele lia nosso Mandela. Eu lembro que tinha uma coleção da Folha de São Paulo e toda semana vinha um livro. Era uma assinatura. Igual uma assinatura que a gente faz hoje. Meu pai fazia, sei lá, 30 anos, 25 anos, uns 30 anos, com certeza uns 30 anos. Meu pai comprava jornal toda semana, ele pagava um a mais e vinha uns livros. Eu lembro que tinha uma estante cheia de livro vermelho. Então, essa semana, livro da Mata Tereza de Calcutá. Essa semana, Buda. Essa semana, sei lá, Fidel Castro. E meu pai falava, cara, ele ficava lendo. E eu falava, pô, por que meu pai tá lendo isso e tal? Meu pai sempre me incentivava. Jornal, leia, cara. Leia, leia. Ele lia jornal. Ele lia. E eu sempre achei meu pai uma pessoa, assim, muito culta, muito inteligente, que tinha um pensamento... Pô, o pensamento dele era... Cara, era sensato. Meu pai era coerente. Meu pai era sensato. Mas eu vi aquilo até um dia, aos 19 anos, que me deram esse livro aqui pra eu ler. Eu tô com esse livro aqui, ó, desde que eu tenho 19 anos. Esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Esse é um livro de 1956. Esse livro aqui, ó. Ele se chama Concentração. Eu tinha um amigo, professor, e ele falou assim, Joel, leia esse livro. E eu li o livro. Eu li o livro. Então, como é que eu comecei a estudar? Foram três coisas que me fizeram estudar. Primeiro, o estímulo. Meu pai, porque eu via, um professor, porque me entregou. Segundo, uma ferramenta. Uma ferramenta. Terceira coisa, minha obediência. Eu fui obediente e eu li. E eu vou te ler aqui, ó. Um trecho que eu voltei aqui. É um livro de 1959, perdão. Guia prático para conseguir paz interior, saúde perfeita e sucesso na vida através do poder mental. Eu comecei a ler isso aqui porque eu queria ser um nadador que tivesse capacidade de dominar meus pensamentos mais doidos. E aí eu vou ler um trecho que eu vi aqui. Esse trecho aqui, ó, que eu sublinhei quando era moleque. A origem latina do vocábulo concentração tem sentido claro e definido. Refere-se às coisas que têm um centro comum ou que são deslocadas para um centro. Eu li isso, cara. Eu tinha 19 anos. E aí na minha cabeça... Por que eu sinalizei isso? Porque eu falei, cara, eu quero colocar minha energia para o centro. Eu quero canalizar minha energia. Aí eu revisitei hoje o livro e vi aqui, ó. Olha isso aqui, ó, que tá escrito no livro. O pior que pode acontecer ao estudante que não possua força de vontade para seguir exatamente todas as instruções prescritas é não alcançar resultados. Turma, esse livro tem 70 anos. Eu li tem 20 anos atrás. 21 anos atrás. Foi esse livro aqui que mudou minha vida. Olha o que eu sublinhei aqui, ó. O pior que pode acontecer ao estudante que não possua força de vontade para seguir exatamente todas as instruções prescritas é não alcançar resultados. O pior que pode acontecer... O pior que pode acontecer ao estudante que não seguir todas as instruções aqui prescritas é não alcançar resultados. O pior que pode acontecer se você não seguir o que tá aqui é você não alcançar resultado. Primeira coisa que eu pensei, cara, eu não tenho que criar nada. Eu não tenho que criar nada. Eu só tenho que ser obediente. E eu sou um homem obediente. Eu sou um cara obediente. E aos 19 anos eu falei, o pior que pode acontecer é ficar lendo esse negócio aqui, não executar e não ter resultado. E que resultado que eu quero. Eu queria ser campeão, turma. De novo. Mais uma vez. Eu queria ir pra Olimpíada. Esse aqui, ó. Eu fui obediente. Eu fui pra um campeonato brasileiro. Um campeonato brasileiro... Que foi em Recife. No ano 2000. Eu tinha 19 anos. Eu nadei a eliminatória dos 50 metros. Nado livre. Na eliminatória eu bati o recorde brasileiro. Na eliminatória. Eu não lembro. Exatamente como foi a prova. Eu sei que eu executei os exercícios que esse livro me propunha. Eu executei. Seis semanas antes. No campeonato eu ganhei esse livro. Na verdade eu não ganhei. O meu treinador, o meu amigo, um professor, ele me emprestou e depois ele me deu. E eu fui pra Recife. Eu fiz o exercício, nadei, bati a mão na parede e ouvi uma gritaria. E Joel Moraes Santos Júnior acaba de bater o recorde brasileiro da prova. E eu, caraca, eu olhei meu tempo. Eu saí da piscina. E eu falei, caraca, eu bati o recorde. E eu não sei se vocês viram, na semana passada, ou retrasada, eu encontrei um amigo meu que é piloto de avião. O nome dele é Tiago Romani. Não sei se vocês viram esse story. E por que que eu beijei o Tiago Romani? Na verdade, depois que eu desliguei a câmera, eu chorei. Porque o Tiago Romani, ele tava nessa competição. E ele olhou pra mim, ele me chama de nego, né? Nego? Cara, o que que você fez de diferente? E eu lembro que eu não sabia o que falar. Eu falei, eu não sei. Aí eu falei, eu acho que eu sei. Eu li um livro. Eu li um livro. E ele me perguntou, qual é o livro? Eu não sabia nem o nome. Se vocês viram, foi aquele menino lá, que hoje é um homem, pai de família. E ele pediu esse livro emprestado, eu emprestei pra ele. Romani. Na volta do Iron. Então, por isso que eu beijei ele no rosto e chorei. Porque aquele cara, ele falou assim pra mim, você foi meu primeiro mentor, Joel. Eu falei, seu primeiro mentor? Ele falou assim, eu sabia que ia dar certo. Eu sabia que você ia pra esse caminho. Eu falei, por quê? Porque você me falava umas coisas. Ele é mais novo do que eu. E ele me perguntou, cara, o que que você fez de diferente? E eu falei, eu li esse livro. E aí minha cabeça, ela fez assim, se eu estudar e aplicar, eu vou ser bom. Se eu estudar e aplicar, eu vou ser cada vez melhor. Foi aquilo que destravou a mente de um cara que não gostava de estudar, pra mente de um homem que é um leitor voraz. O que mudou, gente, foi o resultado. Mas antes de eu ter o resultado, eu fui obediente. Então eu me deparei com três situações. Eu me deparei com um estímulo. Meu pai e o meu professor, leia. Só que o meu professor ainda fez... Ele me deu o livro certo, assim. Ele falou assim, lê esse. A segunda coisa que eu me deparei foi com uma ferramenta. Um livro. É esse livro aqui, turma. Esse livro aqui. E a terceira coisa que eu me deparei foi com uma obediência. Eu fui obediente, eu fiz o que o cara pediu. E eu ganhei. E eu bati o recorde. E eu tô te falando de uma história de 21 anos. E ali... Foi incrível. Foi maravilhoso pra mim. Maravilhoso. A segunda coisa que eu fiz foi... Eu quero estudar mais. O segundo livro que eu li foi esse aqui, ó. Eu nunca mostrei. Guia para uma vida feliz. Olha esse livro como é que tá, galera. Todo arregaçado. Esse foi o livro. Esse livro aqui, ó. Guia para uma vida feliz. Foi o único livro... Eu nem sublinhava na época, tá? Eu tinha receio. Guia para uma vida feliz. Esse livro foi o livro que eu li durante um ano inteiro. Eu não li mais nenhum outro livro. Eu lia, voltava, lia de novo. 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 Porque cada vez que eu lia o livro, ele me apresentava uma coisa nova. Foi esse aqui, ó. Esse aqui. Esses dois livros. Foi isso aqui, ó. Que mudou a vida do João Jota. Foram esses dois livros aqui. Esses dois livros aqui. Esses dois livros. Porque esse livro me ajudou a competir. Esse livro me ajudou a me preparar e ser feliz durante a preparação. Eu era um cara de 19 anos, turma. Eu não tive formação de treinamento formal de inteligência emocional. Não tive. Eu era um atleta. E ali eu comecei a colocar pra fora. Eu comecei a entender que eu tinha que colocar pra dentro e colocar pra fora. A obediência fez eu colocar pra fora. Não foi o conteúdo. O conteúdo fazia eu colocar pra dentro. Eu nunca disse isso, turma. É do Seixô Noyê. É isso mesmo. É um livro da filosofia Seixô Noyê, cara. Eu nunca disse isso, tá? Tudo isso é pra te explicar. Eu tô aqui pra te explicar por que você tem que entrar no CLT. Mas primeiro eu preciso te explicar. Tá bom? Eu preciso te explicar. Por que você tem que entrar no CLT. Mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. Pra você confiar de olhos fechados em mim. Na minha história. E do cara que vai te guiar. Um cara que já fez mais de 50 turmas de aventura que eu parei pra analisar hoje. Esses dois livros, eles me ensinaram a colocar... Coisas pra dentro. Mas só a obediência me ensinou a colocar as coisas pra fora. Eu sou um cara obediente. É mais do que disciplinado. Tem gente que é disciplinado e desobediente. Eu sou obediente. Eu sou um cara... Faz? Faço? É pra fazer isso? Tá bom, vou fazer. E aí o livro pedia pra eu colocar pra fora. E eu não era um cara que sabia nenhuma técnica de leitura. Demorava pra ler. Lia, não entendia. Mas eu via que eu melhorava. E nos momentos mais difíceis da minha vida, treinando. Que era só comigo, dentro dos meus pensamentos. Ele me ajudava. Turma, nessa mesma época... Eu tava estudando educação física. Eu comecei a olhar pra educação física de uma maneira diferente. Porque até então eu só queria ir pra Olimpíada e fazer uma faculdade. Eu comecei a olhar pra educação física. Eu falei, cara, e se eu comecei a estudar educação física de uma maneira... Intencional. O que que poderia... O que que pode acontecer na minha vida? E... Nesse mesmo ano... Nesse mesmo ano... Vou mostrar uma coisa pra vocês que eu nunca mostrei. Eu vou mostrar uma coisa pra vocês agora que eu nunca mostrei. Eu nunca mostrei porque eu achei recentemente. Nesse mesmo ano... Eu tava já no terceiro ano da faculdade, aos 19 anos, que eu sempre fui um cara adiantado. Olha que louco. Eu tirava a nota baixa, mas eu sempre fui adiantado na escola. Eu entrei na faculdade e eu tinha 16 anos. 16 pra 17. Então eu sempre fui adiantado na escola. Mas eu não me ligava muito bem nisso. Mas tá bom. Quando eu tava lá no meu terceiro ano da faculdade, eu tinha que pensar sobre o TCC. Trabalho de conclusão de curso, que toda faculdade tem. E meu, eu tava nadando pra caramba, turma. Tava bem pra caramba, tava bem pra caramba e tal. E aí eu ia fazer um trabalho sobre palmateio. Eu lembro até hoje, pô, vou estudar palmateio. Palmateio é uma técnica que você faz dentro da água, que aumenta a sensibilidade, flutuação. É uma coisa bem técnica. E eu sabia que não... É, palmateio, cara. Vou estudar palmateio. Eu acho que esse assunto não é tão legal. Mas eu tava meio com preguiça. Não tava legal. É, vou estudar palmateio. E na minha faculdade eu poderia fazer TCC em grupo ou individual. Eu lembro que ia fazer. Eu e um amigo meu chamo Diogo Stipe. Migão. Vamos fazer? Vamos estudar sobre palmateio? Vamos. Aí eu fui nadar. 50 metros, nado borboleta. Eu não sei se vocês já viram uma foto que eu tô sem camisa, abraçando meu pai. Molhado, careca. Sempre quando eu quero falar do meu pai, eu boto essa foto. Eu fui nadar 50 metros, nado borboleta. Eu era júnior. E eu bati o recorde paulista absoluto. O que que significa o recorde paulista absoluto? Quer dizer que o meu tempo foi melhor que todos os júniores, que todos os sênios, que todas as categorias que tinha. Eu tinha 19 anos, eu tinha 19 anos, eu era um atleta júnior. E foi um tem-passo. Foi um tem-passo. 50 borboleta. E quando eu saio da piscina, o meu pai, ele tava assim, né? Meu pai fazia assim. Eu batia na piscina. Primeira pessoa que eu olhava, meu pai. Segunda pessoa que eu olhava, Márcio Latuf. E meu pai é assim, ó. Batendo no braço. Eu saio da água e vou correndo pra abraçar meu velho. E... Desculpa se eu me emocionar aqui, tá, gente? Mas ele fala uma parada no meu ouvido. Ele fala assim, ó. Filho. Eu abraço ele. E ele não fala parabéns, você é incrível, você é um nadador rápido. Ele falou assim, filho, você não está apenas quebrando o recorde. Você está quebrando barreiras. Porque dizem que negro não serve pra ser nadador. Eu tinha 19. Meu pai falou isso. Vocês estão ligados? Eu tinha acabado de ler um livro. Eu era um aluno mediano, medíocre. E eu querendo fazer um TCC de palmateio. E meu pai fala, filho, você não está apenas quebrando o recorde. Você está quebrando barreiras. Porque dizem que negro não serve pra nadar. Ali. Naquele instante. Eu fiz assim, ó. Já sei o que eu vou fazer de TCC. Já sei o que eu vou fazer de TCC. Eu já sei o que eu vou fazer de TCC. Eu vou entender. Eu vou estudar. Porque existem tantos... Melhor. Eu vou estudar porque existem poucos negros nadando. Eu vou estudar. É isso. Clique. Clique. E eu saio pra estudar. Chego no meu amigo Diogo Stipe. Falo, Diogo, não vou estudar palmateio. Eu vou estudar uma outra coisa aqui. Quer vir comigo? Ele disse, você quer o quê? Eu quero estudar sobre... Por que tem pouco negro nadando? Ele falou, putz, não. Vou estudar palmateio. Cheguei no meu orientador. Professor João Carlos Teixeira Barros Filho. E minha professora Simone. E falei, quero estudar isso. Posso fazer sozinho? Aí ela falou, eles falaram, pode. O que você quer estudar? Eu quero estudar a fisiologia do negro. Fisiologia do negro. Fisiologia. Negro tem o osso mais pesado. Negro tem um tipo de massa muscular que aumenta a densidade. É difícil nadar. Negro, aquele negócio todo. E eu já piradão em fisiologia do exercício. Fui estudar isso. Turma, para minha surpresa, eu não achei nada. Eu não achei nada. Eu ia no Google, eu não achava nada. Eu não achava evidência, eu não achava artigo, eu não achava livro. Não tinha nada. Não tinha nada. E eu falei, meu Deus do céu, por que não tem negro nadando? Por que? Não. Eu via um livro que tinha acabado de sair um livro de um gringo que não conseguiu comprovar que o fator que não levava os negros para a natação era a fisiologia. E o meu trabalho, que começou com viés fisiológico, começou a pegar um viés sociológico. Eu estou te explicando por que eu gosto de estudar. Eu não achei nada. E eu comecei a ver sobre escravidão. Eu comecei a ver sobre preconceito. Eu comecei... O meu trabalho, ele foi para esse lugar. Eu comecei a fazer entrevista. Ele virou um trabalho qualitativo e não quantitativo. Eu comecei a fazer pesquisa, 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 pesquisa. E escrevo o meu TCC. E o meu TCC... Depois que eu escrevo o meu TCC. O que eu achei? Eu achei, galera. Eu achei o meu TCC, cara. Eu achei o meu TCC em casa. Depois de não sei quantos anos, eu não sabia onde ele estava. Ele está aqui. Eu achei. A presença de atletas negros na natação brasileira. Uma mostragem da cidade de Santos. Eu achei. E eu comecei a fuçar o meu TCC. Gente, eu nunca saberia que eu seria o Jojota. Mas em 2000, eu estava entendendo comportamento. Eu estava entendendo sociedade. Eu estava estudando porque as coisas acontecem. Eu estava estudando, pô. Eu já estava estudando. Aqui, ó. Porque as duas versões capa dura ficaram na faculdade. Esse aqui é meu TCC, cara. Eu achei. Virou NFT e colocaram aqui. Muito bom. E aí, cara. Eu fui defender o meu TCC. Eu tirei 10, turma, no meu TCC. 10. A banca não conseguiu fazer uma pergunta. Eu tirei 10 com louvor. E eu lembro que a sala estava cheia. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo hoje, que é a Kika. A Kika estava no TCC. Eu lembro ela chorando. Estava minha mãe, estava meu pai, meus irmãos. Estava a Kika. A Kika. Porque hoje trabalha comigo. A Kika. Ela chorava a Kika está no TCC. E eu chego à conclusão. Não é porque não tem negro na natação. Porque não tem pobre. E a maior parte dos pobres são negros. Mas é porque não tem negro também jogando tênis. Porque não tem negro também na Fórmula 1. É difícil e tal. Eu começo. E um dia eu estou nadando. Um ano depois. Eu estou nadando em uma competição. Termino de nadar em uma eliminatória. Dos 100 metros. Nada do livro do Campeonato Brasileiro. Saio da piscina. E vejo dois caras negão assim de terno. E aí eles falam. Você é o Joel? Eu falei. Sou. Olha, nós somos professores, pesquisadores. Eu não lembro exatamente. E nós descobrimos que você escreveu um TCC sobre negro na natação. Você sabia que o seu TCC é o primeiro TCC do país a falar sobre esse assunto? Eu falei. Não sabia não. Você gostaria de falar sobre o seu TCC na Câmara Municipal de São Paulo. Na Semana da Consciência Negra. Eu nunca. Nunca. Tinha falado em público. E eu falei. Sim. Eu quero. E alguns meses depois. Eu estava na Câmara Municipal de São Paulo. Palestrando. Gaguejei. Fiquei nervoso. Tinha lá Antony Neste. Tinha lá. Edivaldo Valério. Tava lá. Os caras do pugilismo que eu já esqueci. Tinha uma outra senhora do atletismo também. Câmara Municipal de São Paulo. Tinha umas quatrocentas, quinhentas vagas. Meu pai não pôde ir. Minha mãe não pôde ir. Eu levei meu irmão. Meu irmão tinha quinze anos de idade. Eu subi no púlpito. No pau tinha um púlpito. E eu lembro que eu comecei a falar. Galera. Eu falei. Olha. Eu estou estudando isso. Por causa disso. Eu não consegui falar direito. Eu fiquei muito nervoso. Mas eu fui falar do meu trabalho. E no meio daquela multidão eu queria encontrar meu irmão. Eu queria encontrar meu irmão naquela multidão. E eu ficava fuçando e fuçando. Eu encontrei o meu irmão. Eu encontrei o meu irmão. O meu irmão estava chorando, galera. Ele estava com lágrima. Olho lacrimejando. Ele não tirava o olho de mim assim. E eu olhei naquela multidão. E eu gaguejando. Nervoso. Dezenove, vinte. Vinte, né? Vinte anos. E eu vi o meu irmão, cara. E quando eu vi o meu irmão. Ali me olhando. Ali. Turma. Naquele instante. Eu decidi que eu queria ser professor. Palestrante. Pesquisador. E que de alguma forma eu queria fazer aquilo. Eu falei. É isso que eu quero fazer. Cara, é isso que eu quero fazer, velho. É isso aqui que eu quero fazer. Gaguejando. Chorando. Com medo. Tossindo. Boca seca. Perna bamba. Não conseguia ver nada. Viu meu irmão. Meu irmão me olhou. Eu acho que o meu irmão viu alguma coisa, cara. Eu nunca perguntei isso pra ele. Eu vou perguntar isso pra ele. Ele deve ter visto alguma coisa. Porque ele tava olhando pra mim. Eu acho que era mais do que orgulho. Eu acho que ele devia estar vendo alguma coisa. Devia ter alguma aura em mim, assim. Ele me olhou, turma. Ele tinha 15 anos, pô. Ele tinha 15 anos, turma. Ele tinha 15. Eu tinha 20. E eu olhei. Eu falei. Isso que eu quero fazer. Isso o quê? Não sei. Vocês acham que eu sabia o que era? Não sabia. Eu queria estar ali. Não me tira daqui. Deixa eu ficar aqui. Até quando, Joel? Pra sempre. Me deixa ficar aqui, por favor. E quando eu desci do palco, o meu irmão não conseguiu falar uma palavra pra mim. Mas não precisava. Eu falei. Cara, é isso que eu quero. Dele o quê? E eu respondi. Eu quero ensinar. Foi por isso que eu criei o CLT. Porque eu tive que revisitar. Meu TCC. Depois eu fui. Aí, galera. Aí a porteira abriu, tá? A porteira abriu. Eram muitos livros. E curso. E palestra. Que eu ia assistir. Eu olhava. Aí eu entendi. Eu senti. Eu fui tocado. Na minha razão, eu não sabia explicar. Na minha emoção, eu não conseguia identificar o sentimento. Mas na minha intuição, eu sabia. Vou falar de novo. Na minha razão, se eu fosse buscar resposta na razão, eu fui buscar. Cara, o que eu tô sentindo? Perdão. O que eu aprendi aqui? Eu não conseguia entender. Aí eu fui buscar no meu sentimento. No meu sentimento. Cara, o que eu tô sentindo aqui? O que esse sentimento quer dizer? Era um mix louco. Mas quando eu fui na intuição, eu falo. Cara, o que de fato você tá ligado? O que tá rolando aqui? Eu falei. É isso aqui. Minha intuição que me respondeu. Não foi minha emoção. Minha emoção me confundiu. Minha razão não tinha a menor ideia do que tava acontecendo. Minha intuição. Ela falou. É isso. Desde aquele dia. Até o dia de hoje. 8 de maio de 2022. Eu ensino. Desde aquele dia. São 21 anos ensinando, turma. Duas décadas ensinando. Desde aquele dia. Livros, artigos, palestras, seminários, congresso, pesquisa, curso, MBA, pós-graduação, mestrado, aula em pós, aula em faculdade, turmas de mentoria, 54 turmas de mentoria. Desde aquele dia. É por isso que eu crio o CLT. Porque esse sou eu. Então a primeira coisa que aconteceu foi que o que me despertou estudar. A segunda coisa que aconteceu foi quando eu coloquei isso pra fora que veio o resultado. E a terceira coisa foi quando a verdade foi revelada pra mim. A verdade foi revelada pra mim. Então a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente. Vamos trabalhar nossa intuição. Porque a verdade vai ser revelada. Vamos? Vamos. Eu pensei. E eu entrei em ação. Muitas pessoas pensam e planejam pra depois entrar em ação. E aí tem um problema. Quando você pensa e planeja, você planeja tanto que você tem que pensar de novo. E aí poucas pessoas já entram em ação. Eu sempre sou assim. Pensei. É um raio que passa na minha cabeça. Eu já entro em ação. Enquanto eu estou em ação, eu estou planejando. Eu penso, ajo e planejo. Algumas pessoas pensam, planejam e agem. E essa pessoa que planeja muito, tem tanta gente que planeja muito, que fica muito na razão. Eu não estou falando sobre razão. Eu estou falando sobre intuição. E a gente pode pensar muito. Pensar é importante, mas pensar em demasia não é legal. Não é legal. E de lá até cá, foram vários treinamentos. Foram vários programas. Foram várias formações que eu fiz na minha cabeça. São 21 anos, né turma? 21 anos. Todo dia. O CLT é uma coisa que eu levei mó tempão pra fazer assim. Porque eu ficava pensando assim. Se eu fizer um curso sobre tal assunto, vai ter gente. Se eu fizer um curso sobre tal assunto, vai ter outra gente. Se eu fizer um curso sobre tal... Sei lá. Se eu fizer uma mentoria pra mentores, vai ter gente. Se eu fizer uma mentoria pra galera empreender, também vai ter gente. Se eu fizer uma mentoria sobre inteligência emocional e alta performance, vai ter gente. Se eu fizer uma mentoria sobre como que você pode fazer renda extra, vai ter gente. Se eu fizer um programa sobre como falar em público, vai ter gente. E se eu colocasse tudo isso dentro de um lugar só? E se eu colocasse tudo isso dentro de um lugar só? E se? E se? E se? E se? E se? E se? Fez eu não tomar nenhuma decisão há tempos que a galera fala... E aí, mentoria, mentoria, mentoria. Então eu resolvi fazer uma coisa. Que é uma coisa que eu sempre faço. Mas eu resolvi fazer mais focada. Eu resolvi sair pra perguntar pra turma. E eu saí perguntando, perguntando. Perguntava aqui, perguntava pra mentoria, perguntava pra quem trabalha comigo. Perguntava na rua. Perguntava na rua. Vocês provavelmente já devem ter visto eu perguntar. E provavelmente responderam a minha pergunta. Eu comecei a perguntar e falei assim, cara. O que você tá buscando na sua vida? Que momento hoje você enfrenta? Vocês já viram essas perguntas. Qual é o seu desafio hoje na sua vida? Qual é a fase? O que você tá enfrentando? Qual é o momento que você tá passando agora? Pra eu entender. Pra eu entender. E aí vieram diversas, diversas respostas. Cada resposta baseada no momento da vida da pessoa. E eu consegui, durante todos esses meses, ler as respostas, pirar o meu cabeção e entender três aspectos das respostas. Eu consegui entender. No final das contas, todo mundo quer ser feliz. E felicidade é ter paz de espírito. Porque tem gente que tem muito dinheiro, mas não tem paz de espírito. Tem gente que não tem tanto dinheiro assim, mas tá em paz. O que a gente busca é paz. Sossego. Ter certeza que a gente tá no caminho que a gente quer estar. Que a gente faz coisas que a gente quer fazer. Que a gente tá feliz. Eu comecei a perceber, cara, você tá feliz? Sim, então eu não vou te criticar, não vou te condenar, não. Eu não tô feliz. E por quê? Então eu vim... A pergunta. E eu entendi. Eu entendi. Por isso que nasceu o CLT. O primeiro aspecto que a gente quer, não é por ordem de importância, tá? O primeiro aspecto que a gente quer, a gente quer ter saúde física, emocional e nos relacionamentos. Nós queremos ser saudáveis. As pessoas me falam, eu não tô satisfeito com o meu corpo. Eu não tô satisfeito com a minha disposição. Eu não tô satisfeito com... Quando eu me olho no espelho. Saúde física. Mas ela também tá acoplada. Eu não tô em paz comigo. Eu tô cheio de preocupação, não consigo dormir. Eu não sei se eu vou pra cá ou se eu vou pra lá. Isso tá afetando o meu sono. Eu não sei se eu tô tomando essa decisão, se eu fico ou se eu saio. Se eu entro ou se eu saio. Isso também tá afetando a minha saúde. E tem uma outra saúde que é a saúde nos relacionamentos. Pô, cara. Eu tô com baita de orgulho. Eu quero pedir desculpa, mas eu não consigo. Eu não sei se eu falo firme, se eu vou parecer que eu sou arrogante. Eu só quero ser contundente. Eu aguento, eu seguro as coisas na minha garganta, mas eu queria gritar pro mundo e falar chega, que saco, basta. Eu não consigo chegar e falar pro meu chefe aquilo que eu queria falar. Não consigo falar pra minha esposa aquilo que eu queria falar. Saúde. Saúde. Eu falei, as pessoas querem saúde. Mas não é só saúde física, não, gente. É saúde emocional. Nos relacionamentos. Tranquilidade. Clareza. Pensar com exatidão. Ser saudável. E aí eu falei, puta, a galera quer saúde. Beleza. Só que eu também vi outra coisa. Eu vi que a galera quer dinheiro. A galera quer dinheiro, cara. Não é que a galera quer empreender. Não é isso. Não é isso. Ah, eu quero abrir um negócio. Muitas pessoas erram porque ao ir atrás de dinheiro, elas acham que a única forma de ir atrás de dinheiro é abrir um negócio. As pessoas querem ter dinheiro. Uma vida digna. Dinheiro que faz você ter as coisas que você quer. Dinheiro, cara. As pessoas querem dinheiro. Ah, dinheiro não traz felicidade. Em algumas pessoas, traz sim. Um determinado salário, traz sim, turma. Depois de um determinado salário, não. Mas, pô, uma pessoa que ganha mil reais, ela começa a ganhar quatro mil reais, ela fica mais feliz. Não vem falar pra mim isso. Dinheiro não traz felicidade. Traz, turma. Você fica mais feliz. Você fica mais feliz porque você tem menos preocupação. Fica mais feliz. Tem paz de espírito. Então, vamos ser adultos? As pessoas querem dinheiro. E o caminho do dinheiro tá nebuloso. A gente não aprendeu isso na escola. A gente não aprendeu isso na faculdade. Talvez muitas pessoas na nossa, sei lá, família não tiveram dinheiro. Dinheiro, comecei a ver. Eu tive que olhar, galera, pra todos nós aqui, pô, são 2.6, quase 2.7 milhões aqui. A gente tem que falar sobre dinheiro. Não tô falando sobre riqueza, ser milionário, bilionário. Porque aí a galera confunde. Você não precisa ter uma startup. Você não precisa ter um negócio. Você não precisa ter um milhão de seguidores, sabe? Você só quer dinheiro, cara. Você quer mais dinheiro. Dinheiro pra quê? Pô, pra comprar uma coisa legal, pra ter tempo de qualidade, pra dar uma condição melhor pra tua família, pra pagar um seguro de saúde melhor. Pra, de repente, comprar um carro. Pra, de repente, comprar uma moto. Pra, de repente, quem sabe também, poxa vida, abrir um negócio pra sair de um aluguel ou pra alugar uma casa diferente pra dar entrada no teu primeiro móvel. Dinheiro, turma. A gente quer dinheiro, cara. Muitos relacionamentos acabam por questões financeiras. E não só dinheiro, mas saber se relacionar com o dinheiro, porque tem gente que não consegue produzir mais dinheiro. Mas tem muitas que conseguem produzir dinheiro, mas ele não fica na mão. Lembra aquela música? Dinheiro na mão é vendaval. O dinheiro voa, ele sai da mão. O cara não sabe se relacionar com o dinheiro. Que cargas d'água, porque quando eu tô com o dinheiro, eu gasto errado. Por que que eu tomo essas decisões? Volta pra saúde. Por que que eu decido desse jeito? O que que é crença? O que que tá acontecendo na minha vida? Eu comecei a ver isso. Idioma do dinheiro. Capacidade de ter dinheiro, de produzir dinheiro, de multiplicar o seu dinheiro. Percebi isso. E percebi uma terceira. Que é uma condição de quem atinge uma certa quantia de dinheiro. Que eles acham que já não faz mais sentido. Fica aqui comigo, turma. Porque eu conheço pessoas que estão sem grana. Mas eu conheço pessoas que estão com grana. As duas não estão bem. Dentro da cabeça delas. Por que? Porque eu vou te falar, turma. De que adianta ter dinheiro pra caramba se a gente trabalha 80 horas por semana? A terceira coisa é tempo. De que adianta a gente fazer uma grana legal por mês, mas a gente trabalha 80 horas por semana? Pra que, cara? A terceira coisa é tempo. Só que aí que tá. Tem gente que tem tempo, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem tempo. E tem gente que tem tempo e dinheiro, mas não tem saúde. Tem gente que não tem tempo, tem dinheiro, mas não tem saúde. E eu entendi que existe uma triangulação entre saúde, para a gente aproveitar a vida. Dinheiro para trazer segurança, facilidade e tranquilidade. E tempo para a gente viver melhor. Pô, levei mó tempão pra chegar nisso. Levei mó tempão, cara. Mó tempão. Porque eu ficava me perguntando, me perguntando. Cara, o que que eu vou entregar pra essa turma? Pô, vocês confiam em mim, meu. Eu sei que vocês confiam em mim. Eu sei que vocês confiam em mim. Eu sei que vocês confiam em mim. Vocês estão sempre nas lives. Vocês indicam, cara, meus cursos, meus livros. E eu falei, pô, chegou o momento. Com a minha maturidade, com o meu tempo. Que eu preciso lembrar disso aqui. Só que tem uma coisa, turma. Desde que eu li isso aqui, eu nunca mais parei de ler. Porque não pode parar de estudar. Não dá. Eu não consigo prometer que as coisas vão acontecer do dia pra noite. Não dá, meu. Não dá. Mas eu consigo dizer que existe, existe um caminho sensato. Um caminho onde a gente, pô, traz mais segurança pra nossa família através do dinheiro. Um caminho que a gente traz mais direção pra nossa família através de saúde. E um caminho que a gente traz aproveitar, gente, a vida. A gente tem que aproveitar a vida, turma. E eu sei que muitas pessoas desenham esse lance. O futuro. O futuro. Porque daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos. Porque daqui a 10 anos. Eu vou abrir meu coração aqui pra vocês. Minha esposa tá na sala. Tá? Há 10 anos atrás. Há 11 anos. Foi o pior ano da minha vida. 2011. Foi o pior. Eu tava com 22 quilos a mais. Eu descobri um câncer na minha garganta. Eu fui demitido. Eu tinha um relacionamento. Acabou. Eu fiquei devendo 150 mil reais. Foi o pior. Tudo no mesmo ano. Foi o pior ano da minha vida. E tudo o que eu mais queria era paz. Tranquilidade. O que eu queria é o que eu tenho hoje. Eu tenho hoje. Há 11 anos eu tenho hoje. O que eu queria há 11 anos eu tenho hoje. Eu queria ter tranquilidade. Eu queria ter dinheiro. Eu queria ter uma bela de uma família. Eu queria ter sossego. Eu queria ter reconhecimento no que eu faço. Eu tenho isso hoje. E eu vou confessar uma coisa pra vocês. Um dia desse eu me peguei junto com a minha esposa. Não aproveitando o que eu tenho hoje, galera. Não aproveitando. Falando, e aí, qual é a próxima coisa? Qual é a próxima coisa? E aí, o que a gente vai fazer agora? Porque é legal pensar no futuro. Mas a gente pensa no futuro 70, 80% do tempo, pô. Não, cara. A gente tem que pensar no presente 70, 80% do tempo. Eu tô aqui com vocês agora. Eu quis isso há 10, 11 anos atrás, turma. Eu tenho. É legal pensar na frente? Lógico. A gente não pode se contentar? Lógico. Mas, pô, gente. Eu tenho certeza. Pô, 4.400 pessoas na live. Vocês estão muito melhores do que vocês estavam ano passado, meu. Muita gente aqui tá melhor do que tava ano passado. Só lembra. Lembra disso. Lembra aí, pô. Lembra, pô. Eu sei que vocês querem outras coisas. Eu sei que a gente tá caminhando. Mas, pô, a gente já tá melhor pra caramba, pô. A gente já tá, pô. Olha lá pra 2, 3, 4 anos. A gente já tá. Então, a gente tem que conseguir aproveitar um pouco. Olhar um pouco. E viver. Eu sei que muitas pessoas colocam aqui Deus, Deus, Deus. Pras pessoas que acreditam em Deus. Eu acredito em Deus, tá, turma? Eu acredito em Deus. Deus quer que a gente aproveite a vida, meu. Que a gente aproveita. Que a gente aproveite o que tem aí. E se a gente sempre. O amanhã. O final do ano. E lá na frente. E daqui a 10 anos. O aposentadoria. É um pensamento sempre angustiante. Um pensamento que... Pô, cara. Sabe aquela frase? O melhor está por vir. Mas quando que ele chega? Aí você chega no resultado. Pá. O melhor está por vir. Pô, meu. De novo? Ou você tá no caminho. Não gosto dessa frase. Que caminho, gente? Que caminho? Continua, meu filho. Porque você tá no caminho. Caminho do quê? O caminho do sucesso. Já tenho sucesso. O caminho da paz. Já tô com paz. O caminho do reconhecimento. Do reconhecimento. Pô, cara. Caracas. A gente já tá. A gente já chegou, turma. O melhor ainda está por vir. É sempre o melhor. Ainda está. Ainda está. Gente, não. Não. Chegou. Eu não entendia isso. Cara, vamos aproveitar. Vamos ler o livro hoje? Pra ficar bom hoje. Vamos conversar com a nossa família hoje? Pra ficar legal hoje. Vamos dar um beijo no nosso filho hoje? E não olhar pra ele. Nossa, como ele cresceu. Tá passando rápido. Não. Hoje. Esse é um exercício. E o tesão é o hoje. Mas eu sei que a política, o mundo, a sociedade, a economia fica falando. Futuro. 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 Eu acredito que o futuro é importante. Mas não dá pra ficar 70% do tempo pensando no futuro, gente. A gente tá perdendo as oportunidades. E foi isso que eu falei. Cara, o que que eu quero fazer agora? O que que eu quero fazer daqui a 10 anos? O que que eu quero fazer agora? O que que vai me dar tesão agora? E aí eu... É por isso que eu criei esse projeto. Que eu acho que é o projeto que vai ser o projeto da minha vida, pô. Não é um lançamento e abre e fecha. Eu só vou lançar. Que eu chamei de comunidade. Liberdade total. Galera, vocês me ajudaram com esse nome. Ao perguntar pra vocês o que que é liberdade. Liberdade é ter as emoções alinhadas. O auto-desenvolvimento constante. Saúde. Emocional, física, espiritual. Ser uma pessoa saudável. A gente precisa ter saúde. Agora. Corpo saudável. Mente saudável. Cérebro saudável. Espiritualidade em dia. Intuição aguçada. Saúde. A segunda coisa. Dinheiro, turma. A gente tem que buscar dinheiro, pô. Dinheiro. Dinheiro pra gente adquirir as coisas que a gente quer. Proteger as pessoas da nossa família. Dar segurança e tranquilidade pra gente poder falar não. Muitas vezes a gente diz sim querendo dizer não. E sabe por que a gente não diz não? Porque a gente não pode. Às vezes você não quer aquele emprego. Você fala, putz, eu não quero aquele emprego. Eu não quero aquele salário. Eu não quero trabalhar naquela cidade. Eu não quero trabalhar pra aquela pessoa. Eu não quero. E aí você aceita. Você fala, aceito. Porque você não pode. A gente não pode. E quantas vezes, gente? Eu tive que aceitar situações porque eu não podia. Eu não tinha dinheiro. E o dinheiro cada vez vai dando mais possibilidade pra gente falar, não. Eu tenho um pouco de dinheiro que pode me dar uma semana a mais pra eu pensar. Dinheiro. Dinheiro, turma. Mas o dinheiro é a raiz de todos os males, né? Não, gente. O dinheiro, se eu perguntar, pô, o que você faria se você tivesse dinheiro? Você ia falar, putz, eu ia viajar, tempo de qualidade. Eu ia ajudar minha mãe, ajudar quem tem sentido na sua vida. Eu ia doar mais, usar o dinheiro com uma causa muito bacana. Eu ia abrir um projeto social. Eu ia trabalhar com animais. Eu ia abrir um negócio e gerar renda e gerar emprego. Eu ia comprar coisas que eu queria. É só coisa boa. Mas o dinheiro, ele potencializa o caráter. Então, se você tá próspero, você tem uma mentalidade próspera, o dinheiro só amplifica isso. Mas se você tem uma mentalidade escassa, o dinheiro só minimiza isso. E é difícil, tá, turma? Eu vou falar uma coisa pra vocês, cara. Sem paz de espírito, é difícil ter uma mentalidade próspera. Muita gente fala, mentalidade é abundante, mentalidade é escassez. Mentalidade é abundante, mentalidade é de escassez. Mas, cara, você tá em paz? Não. Vai ser difícil. Vai ser difícil, turma. Você não tá em paz. Você consegue estar numa casa de 20 metros quadrados em paz? Mas, assim, você não tá conformado. Mas você tá em paz. Tem gente que tá inconformado e tá no inferno. Não, eu tô falando de você estar inconformada, mas você ter paz. Fala assim, é isso aqui. E eu não, isso aqui sou eu, hoje. Isso aqui é minha vida, hoje. Não estou conformada, não estou conformado, mas tenho dignidade. Peraí. E assumo. Esta é minha vida, hoje. Assuma. Se aproprie da realidade. mora numa casa de 20 metros quadrados, não tem uma condição bacana, tá sem grana, esta é sua vida, hoje. Paz. Mas você fala, vou atrás, vou crescer. Uma mente em paz, ela cresce. Agora, se você tá lá, pé da vida, irritado, num apartamento pequeno, cheio de dúvida, o mundo tá contra você. A sociedade tá contra você, gente que, o mundo te deve, o mundo te deve explicações, o governo te deve explicações, o governo te deve explicações, que merda ter nascido no Brasil, um monte, os políticos te devem explicações, a escola te deve explicações, o seu pai te deve, porra, não dá, turma. Não vai dar, não. Essa é sua vida. E outras vidas estão mais ou menos do que você. Essa é a vida das outras pessoas. E aí, se a gente tem paz, a gente consegue sair. Então, vamos buscar paz. E outro tempo, meu. Tempo, turma. Turma. Pô, meu. Cara. Mais da metade das coisas que a gente faz não serve pra nada. Essa é a verdade. Mais da metade das coisas que a gente se preocupa não serve pra nada. Mais da metade das coisas que a gente faz todos os dias não serve pra nada. Mais da metade das coisas que a gente gasta o nosso tempo não serve pra nada. Mas, Joel, o tempo dia é tão curto, eu queria que o dia tivesse mais horas. Não é. O problema é que tem tempo demais. E por ter tempo demais, a gente gasta o tempo errado. Tem muito tempo disponível. É muito tempo disponível, 24 horas. E a gente perde um tempasso, cara. Vendo, fazendo, ouvindo, discutindo. Sexo dos anjos, galera. Sexo dos anjos, cara. Você acha, então, que... Ai, Joel, como é que você fez isso? Eu discuti sexo dos anjos o tempão. Não sei se você sabe a origem de sexo dos anjos, né? Mas sexo dos anjos, a origem é que lá na Grécia Antiga, as pessoas acreditavam em anjos, em deuses. E aí os gregos ficavam assim, e os anjos? Eles são homens ou eles são mulheres? Será que eles são do sexo masculino? Ou do sexo feminino? Até um dia que um pensador falou, cara, o que adianta discutir sexo dos anjos? Se eles são homens ou não são mulheres? Não importa, eles são anjos. Então essa expressão sexo dos anjos é aquele tempo que a gente fica perdendo com lufa, com nada. A gente perde muito tempo. Muito tempo. A gente se enfia em problema dos outros. Não é isso? A gente se enfia em problema dos outros. A gente gosta de dar feedback para os outros. Os caras nem pediram. A gente, deixa eu te dar um conselho construtivo? Pô, ninguém pediu. Não, mas eu tenho que ir lá falar. Não, não tem. A gente, a pessoa vem, traz o problema dela para nós. A gente quer resolver o problema dela. Tem três coisas, cara, que a gente precisa entender que a gente não é capaz de resolver. A gente não consegue fazer nada. Três coisas, turma. A gente não consegue fazer nada com o nosso passado. Nada. A gente não é capaz de mudar o nosso passado. A gente não consegue mudar o mundo, cara. Se a gente quer mudar o outro, e o outro, né? E o terceiro é o outro. A gente não consegue mudar o outro. Ah, Joel, a gente consegue, sim, mudar o mundo. Não é assim. A gente muda o nosso mundo. E a gente percebe o mundo diferente. Porque o mundo não é o que ele é. O mundo é aquilo que a gente percebe que ele é. Então, a gente fala, estou mudando o mundo. Na verdade, a gente mudou a nossa percepção sobre o mundo e o mundo mudou com a gente. A gente não consegue mudar o mundo, não, gente. A gente consegue mudar o nosso mundo. E ao mudar o nosso mundo, o mundo muda. E os outros? Também não. E o passado? Também não. Porque uma pessoa que mora numa casa de 20 metros quadrados e dorme no mesmo cômodo com 5 pessoas, ela fala, este aqui é o meu mundo, eu sou digna, e eu estou feliz, eu estou em paz aqui dentro, o mundo mudou com ela. Então, três coisas que a gente não consegue fazer é, não conseguimos mudar o passado, não conseguimos mudar o mundo, e não conseguimos mudar o outro. Por isso que os nossos valores, que são construídos à medida que a gente vive, nós tomamos decisões baseadas em valores. Nós somos os nossos valores. Por exemplo, eu tenho um valor muito forte em mim, que é responsabilidade. Eu sou um cara responsável. Eu aprendi isso, eu fui treinado para ser responsável. É um valor meu. Então, se eu disse que eu vou fazer, eu vou fazer. E se eu errei, eu levanto a mão e falo, cara, eu errei. E se alguém me falar, não, cara, você que é um valor meu. Eu tenho outro valor também, que é disciplina. É um valor meu. Mas, e você também tem valores edificantes, construtivos, específicos. Mas sabe o que acontece? É quando tem conflito de valor. Às vezes a gente tem dois valores que competem entre eles. Por exemplo, você fala assim, eu tenho um valor que é crescer na minha carreira, e o outro valor é ficar com tempo de qualidade com os meus filhos. Pum. Conflito, né? Você fala, eu quero crescer, mas eu estou sem tempo de qualidade com o meu filho. Eu quero crescer, mas eu estou sem tempo de qualidade com a minha filha. Aí conflita, piração, velho. Piração. Então, a gente pira. E só aí, só desse jeito, uma mente saudável e um espírito, turma, saudável é capaz de sair dessa enrascada. Que é a própria mente dar. Porque o que a gente sente, entenda, tudo que a gente sente, não tem positivo ou negativo. É o jeito que a gente reage ao sentimento. Por exemplo, se assim, gente, sentimento, sentimento, é uma forma que o nosso cérebro encontrou de dar um feedback pra gente. A gente precisa de feedback. E a gente sente. Ou fala assim, raiva. O cérebro tá falando, chega raiva aí. Alguma coisa tá fora do lugar, velho. Por quê? Porque você tá com raiva. Só que a raiva, ela não tem, ela não é mal. Ela não é má por ela só. O jeito que a gente reage à raiva é o que determina. Então, se a gente quiser analisar alguma coisa, ou até alguém, se a gente quiser julgar alguém, não julgue o que ela sente, julgue como ela reage. Porque tem gente que sente raiva e usa isso pro lado positivo. Tô com raiva, agora eu vou mudar de vida. Tô com raiva, agora eu vou emagrecer. Tô com raiva, agora eu vou produzir. Você, tô com raiva, é raiva igual. Só que tem gente que sente raiva, tô com raiva, vou acabar com a raça dele. Tô com raiva, agora eu não vou mais falar com ele. Mas, pensei em felicidade. Ah, mas, Ju, mas felicidade, felicidade, não. Felicidade é uma coisa que só tem questões positivas. Se liga só nesse exemplo. Você tá lá, pum, felicidade. Aí você fala assim, felicidade, que coisa bacana. Felicidade, tô no caminho certo. Felicidade, me dá mais motivação. Mas tem gente que se sente feliz e começa a passar por cima dos outros. Já reparou? Já reparou, velho? Você tá tão feliz que aí você deixa o ego, a pessoa deixa o ego tomar conta e ela começa a humilhar a pessoa. Porque ela tá, é o famoso tá se achando. Cara, tá se achando. Ela tá feliz, velho. Ela tá feliz. E ela tá tão feliz e ela não consegue entender que ela começa a se achar. E aí a pessoa fala, pô, meu, tá se achando. Aí, odeio gente que não gosta da felicidade dos outros. Já ouviu isso? Não quero ficar perto de pessoas que odeiam ver outras pessoas felizes. Já parou pra pensar que você talvez esteja se achando? E aí você chega e fala, não quero andar do lado de pessoas que não gostam de ver outras pessoas felizes. Ah, pô, galera. Pô, galera. Será que é isso mesmo? Será que sempre a gente tá certão? Pode ser que não, meu. Pode ser que a gente tá feliz, perde a mão, se acha. Eu já me achei várias vezes. Só que eu não queria, mas eu me achei. Isso é saúde. Então é um caminho. Aí você fala, pô, eu quero ser melhor amanhã. Não, a gente tem que ser melhor hoje. A gente tem que ser melhor hoje. Comunidade Liberdade Total veio pra isso. Pra gente ter liberdade. Turma, 4.800 pessoas. Eu quero que todos vocês participem. Porra, confia, meu. Eu vou pedir pra você confiar em duas pessoas. A primeira pessoa que eu quero que você confie é que eu quero que você confie em mim. Em mim. Confie em mim. Pode confiar. Você não vai se decepcionar. E a segunda pessoa que eu quero que você confie é que eu quero que você confie em você. E essa segunda pessoa é a mais importante de todas. Confie em você mais do que você confie em mim. Confia que você vai conseguir crescer. Confia que você vai conseguir aprender. Confia que você vai conseguir se desenvolver junto comigo. Junto com aquela comunidade. Eu criei um projeto anual. Comunidade Liberdade Total tem quatro grandes áreas. Primeiro, conteúdo. Conteúdo pra adulto. Vou dar aula toda semana, turma. Eu. Toda semana eu vou dar aula. A cada quinze dias vai ter mentoria com convidados meus. São mentores. A cada quinze dias eu vou fazer análise mais profunda sobre como pensa, age e sente a galera que passa pelo meu podcast. Como eu nunca fiz. As lives gravadas vão ficar lá. As lives antigas vão estar lá. Certificação, apostila, mapa mental, um conteúdo estratégico. Mas não vai ter só isso dentro do CLT. Vai ter uma comunidade. Uma comunidade como se fosse uma inteligência coletiva. Várias pessoas pensando ao mesmo tempo. Não é uma comunidade pra você digitar lá na comunidade. Que a gente conhece. Conversa. A gente se conhece. Gente, onde tal, lá tal. Não é FAQ. Não é uma comunidade pra FAQ. Nem pra suporte. Vai ter um time de suporte pra tirar todas... É uma comunidade pra falar assim. Aprendi isso. Li esse livro. Não entendi tal coisa. E a galera toda respondendo. Você se conhecendo. Porque é importante ter esse network. Terceira coisa que vai ter lá vai ter experiência. Vai ter dia que eu vou te convidar pra participar de eventos presenciais. Chega aí, galera da comunidade. Vai ter dia que eu vou ali... Sei lá. Galera, tô em Fortaleza. Fui vim palestrar em Fortaleza. Mas um dia antes eu falava... Gente, vou fazer um encontro só pra quem é da comunidade. Você acha que eu não vou fazer isso? Tô lá em Fortaleza. Eu tô lá em Fortaleza. Palestrando na senha. Eu falo... Gente, tô em Fortaleza. Tem gente aí que é CLT de Fortaleza? Vem se encontrar comigo. Aí vocês aparecem lá. Onde? Não sei exatamente. Mas aparece lá. A gente vai ter essa experiência híbrida. E experiência continuada. E a última coisa é rede. Eu tenho um grupo de pessoas que podem te ajudar demais. A você arrumar um emprego. A você fazer renda extra. Vai ter um treinamento lá chamado TAPAGO. Eu vou te ensinar a fazer renda extra. E olha só. Joel, eu gostaria de fazer renda extra. Legal. Aprenda a vender. Joel, mas eu não sei o que vender. Eu vou te dar produtos pra você vender. Imagina eu te dar um treinamento de vendas e produtos pra você vender, pra você fazer renda extra. Sério, Joel. Sério. Eu vou te dar um treinamento de vendas. Quais são os argumentos de vendas? Quais são os gatilhos de vendas? Você vai falar, mas eu vou vender o quê? Eu vou te dar os produtos. Os projetos pra você vender. Na verdade, os projetos pra você vender. Você vai falar, caraca. E muitas dessas coisas eu mesmo comprei. É isso que eu quero fazer. CLT. E aí tem algumas coisas. Primeiro. Amanhã, eu vou mandar um e-mail. Amanhã eu vou mandar um e-mail. E uma mensagem no WhatsApp pra todos vocês. Como é que funciona? Presta atenção. Se você tá cadastrado no e-mail, que o link tá na bio, você vai receber assim, oi, coloque aqui o seu melhor e-mail. Aí você vai receber um e-mail e aí vai ter um link assim, entre no grupo de WhatsApp. Aí você entra no grupo de WhatsApp. Se você digitar aqui, ó, CLT nos comentários, se você colocar aqui CLT nos comentários, você já vai receber essa mensagem no direct. Se você mandar uma mensagem no meu direct, você vai receber uma mensagem minha. Ou você pode ir na bio e vai estar lá. Aí eu vou te mandar. Você vai entrar no grupo de WhatsApp. Porque amanhã, às oito horas, eu vou fazer uma oportunidade pra quem tá afim e decidir de estar no CLT. Eu vou explicar o CLT, vou mostrar a plataforma por dentro. Eu vou mostrar a plataforma por dentro. E amanhã você vai ter a chance de adquirir. Só que o e-mail, eu vou mandar às seis horas da manhã. Às seis horas da manhã da terça, eu vou falar assim, estão abertas as vagas para o CLT. Mas amanhã à noite, pra quem estiver comigo ao vivo à noite, você vai fazer uma... Você pode chegar antes. Quais são os benefícios de você chegar antes? Além de tudo isso que eu tô falando, todo mundo vai ganhar uma NFT minha. Uma cripto-jota. Uma NFT que hoje, uma NFT que te dá benefícios, te dá vantagem, te dá acesso, te dá exclusividade. Se você comercializar ela, no mínimo, dois mil reais ela vale. Porque é o dobro, mais do que o dobro do que você vai pagar na CLT. Segunda coisa. Todo mundo que estiver na primeira 24 horas vai ganhar o evento presencial ao vivo, que é o evento anual do CLT. E terceira coisa, os primeiros 700 vão estar num treinamento meu de inteligência emocional no dia 21 em São Paulo. Só que esse programa é um programa anual. Ano. É por ano. Então, se você entrar na CLT, você vai ficar comigo, no mínimo, até maio de 2023. Mas eu tenho que entrar agora? Não, você pode entrar na hora que você quiser. Mas se você entrar agora, você tem o benefício da NFT, você tem o benefício do evento presencial, você tem o benefício também no evento do dia 21. E você já começa antes, porque na quarta-feira eu já começo as mentorias. É um projeto novo, tá, galera? Não fica achando assim, deixa eu já deixar claro. Putz, vou entrar lá, vai ter um monte de aula. Não vai ter. É tudo novo. Eu vou regravar coisas. Coisas antigas eu não vou colocar. São coisas absolutamente novas, cara. Então não vai ter tanta coisa bagunçada lá, não. Não vai ter. Você vai vir comigo. Coisas novas. Coisas recentes. No melhor do melhor do Joel J. Eu quero muito que você participe. E você vai vir falando, 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 falando pra caramba. Então o que você tem que fazer agora? Digitar CLT aqui no chat. E na minha DM. Se não digitou CLT, digitar CLT ou se cadastrar no link da bio. Bota teu nome. Bota teu telefone. Amanhã cedo a gente vai mandar uma mensagem por e-mail e nos grupos de WhatsApp. Mandando o link da reunião do Zoom, que vai ser às 8 horas da noite. E amanhã eu vou te explicar por dentro. Vou te falar assim. Entra agora. Porque o negócio vai acabar. NFT vai acabar. Evento presencial vai acabar. Vai acabar a oportunidade de estar comigo no dia 21. num treinamento de 4 horas, numa certificação. Vai acabar. Eu tenho certeza que vai acabar. Tudo bem? E já vou te falar. Isso é 12 de 97 reais. Só isso. Não custa nem mil reais. Por ano. Não é por mês. Eu nunca fiz algo tão longo, tão completo e tão barato. Nunca. Nunca. Quem tá comigo aqui sabe. Nunca. Eu nunca fiz algo tão longo, tão completo e tão barato. em toda a minha vida. E esse é meu projeto. Esse é o projeto, cara. Foi muito, muito importante ter tomado essas decisões. Tá bom? E trago mais pessoas, turma. Inscreve, gente. Bota a gente da tua equipe. Manda mensagem hoje. Fala assim. Cara, entra nesse link que se cadastra. Tem 3.400 pessoas. Pelo menos uma pessoa. Se você tá decidido aqui ou decidida. Pelo menos uma única pessoa. Você fala. Cara, entra nesse projeto aqui do Joel. Ou pelo menos assiste o que ele vai falar amanhã às 8 horas da noite. Porque o... E vai ser assim, ó. Amanhã às 8 horas da noite é o Zoom. Terça-feira às 6 horas da manhã é o e-mail. E terça-feira às 20 horas eu ainda vou estar no YouTube. Que eu fiz uma baita de uma... De uma apresentação pra te falar. Gente, olha só. Olha como é que vai estar. E vocês vão ver que eu vou estar com 180 convidados meus. 180 convidados. E vocês vão ver que eu vou estar com 180 convidados. Que foram as pessoas que mais acreditaram em mim lá no começo. E eu vou valorizar. Vou reconhecer. Porque eu reconheço comigo no dia presencial. E assim, gente. É um começo de uma jornada maravilhosa. E que eu gostaria muito. Muito, muito, muito. Que você confiasse em mim. E antes. Antes de eu ir embora. Deixa eu te explicar. Uma maneira de você... Como que você decide se você vai comprar alguma coisa ou não. Existem 3 perguntas que não fazem muito sentido. Quanto custa, onde vai ser e quando vai ser. Quanto custa, onde vai ser e quando vai ser. Não são tão importantes quanto. Um. Eu preciso disso que o Joel tá me mostrando? Vocês precisam disso? Cara, preciso, velho. Eu preciso hoje aprender a me vender. Ter mais tempo. Fazer renda extra. Conhecer novas pessoas. Ler melhor. Estudar melhor. Ter oportunidade de receber um investimento. Estar em evento presencial. Conhecer uma rede de network. Ter ali um marketplace pra mim. Me desenvolver. Ficar num programa, num projeto. Eu quero. Eu preciso disso pra minha vida. Quero aprender a ter mais dinheiro. Mais tempo. Mais saúde. Tá bom. Check. Segunda pergunta que você tem que se fazer. Você confia no Joel? Porque às vezes você pode... Às vezes você pode... É... Precisar. Mas você não confia no Joel. Você fala... Eu preciso disso. Mas eu não confio no Joel. Tá bom. Mas você fala... Cara, eu confio no Joel, cara. Ele me demonstra um cara sério, estudioso, família adequada, não tem bagunça, não tem brincadeira, não tem groselha, gosta do jeitão dela. Eu confio no Joel. Terceira pergunta é... O que o Joel vai me explicar? O que o Joel vai me direcionar? Pra onde o Joel vai pedir que eu esteja com ele? Ele faz isso pra vida dele? Porque, gente, eu não vou te mandar... Vá pra lá. Eu não falo assim... Vá pra lá. Eu falo... Vem junto. Eu te chamo. Eu te convoco. E quem tá comigo há um tempão sabe... Eu convoco. As pessoas não falam... Vá pra tal lugar. Eu faço assim... Faça tal coisa. Mas... Vem pra cá, cara. Eu tô te chamando pra ler os livros que eu leio. Pra conviver com as pessoas que eu convivo. Pra estar nos grupos que eu estou. Pra fazer os cursos que eu faço. Pra me ver ao vivo. Pra ver a galera ao vivo. Pra viajar comigo. Pra gente tá junto. Então, se são os três sim... Cara, eu preciso dessa parada aí. Eu gosto do Joel pra caraca, meu. Eu curto a vibe desse cara. Eu curto a vibe da família dele. Eu adoro o conteúdo desse cara. E, pô, meu... Ele mostra que ele faz isso. Vou cair pra dentro. Aí... Aí... Só falta uma coisa. Obediência. Que se você for obediente... Em fazer... O que a metodologia... O CLT propor... O sucesso não vai te dar as costas. A paz não vai te dar as costas. E digo... Quero te dizer... Não é um negócio que tá fixo. Se eu tiver que mudar o conteúdo, eu vou mudar. Você vai pedir... Joel, faz mais conteúdo de venda? Eu vou fazer. Joel, eu tô percebendo aqui que mais da metade da galera quer empreender. Então, peraí, galera. Vou abrir aqui um desafio de cinco dias lá dentro da comunidade pra te empreender. Começando sabendo muito pouco. Eu vou fazer o que a comunidade pedir. Eu vou tá lá. Eu faço parte desse troço. Eu quero um movimento. Eu quero poder lotar um estádio, gente. Só com a comunidade. Eu quero poder falar assim... Gente... Allianz Parque. Vou abrir. Mas antes eu vou abrir primeiro na comunidade CLT. Galera, da CLT é o seguinte. Eu vou abrir vagas amanhã pra gente ir pro Allianz Parque. Aí eu chego lá pra fora do Instagram e falo... Galera, não tem mais vaga pra Allianz Parque. Os caras falam... Como não tem vaga pra Allianz Parque? Eu falo... Pois é, a galera da CLT fechou tudo. Eu quero que a gente chegue... Você é CLT? Você é CLT? Você é CLT? Eu quero que a gente se reconheça. Eu quero que vocês conversem. Eu quero que vocês viajem. Eu quero que vocês façam um negócio juntos. Eu quero que vocês se conheçam. Eu quero tudo junto. Eu quero uma comunidade, gente. Eu não quero um lançamento. Eu quero um lançamento. Eu quero um movimento. Entende a diferença? Não é um lançamento. É um movimento. É o lançamento de um movimento. E pra vocês, é as 3 mil pessoas e alguma coisa que ficaram... Eu quero todos vocês. Os filhos de vocês. Os maridos. As esposas. As noivas. Os primos. As tias. A equipe. A família de vocês. Eu quero todo mundo lá dentro. Ok? Então, vai. Se cadastra no link da Bill. Joel, já estou cadastrado. Entra no grupo de WhatsApp. Joel, já estou cadastrado. Já estou no grupo de WhatsApp. Então, esteja comigo amanhã às 20 horas. Joel, não estou cadastrado. CLT aqui nos comentários. Parcela com dois cartões? Parcela. Parcela. Bota CLT nos comentários ou CLT na minha DM ou vai no link da Bill. Está tudo lá. Joel, já fiz tudo. Você já fez tudo. Joel, já reservei o horário. Já estou no grupo. Já estou cadastrado. Então, deixa eu te pedir uma coisa. Traz mais uma pessoa. Eu estou te pedindo. Traz mais uma pessoa. Pra quê? Pra assistir amanhã. Não precisa convencer ela a nada. Fala assim. Só assiste isso aqui amanhã. Vê se você vai com a vibe desse cara aí. Vê se você acredita no que esse cara está dizendo. E vamos fazer o maior movimento de liberdade total. Cara, eu não vou falar assim que esse mundo já viu, porque é mentira. Não vou falar que essa internet já viu, porque também é mentira. Mas eu vou falar pra vocês assim, que a gente já viveu. Eu não vou ficar aqui. Vamos fazer o maior movimento dessa terra? Não vou. Porque não é. Vamos fazer o maior movimento que tem no mercado? Não, não, não. Não é. Agora eu vou fazer o maior movimento que eu já fiz. E olha que eu já fiz movimento pra caramba, hein, turma. E que talvez você fale, eu vou fazer... Eu não quero que você esteja no maior movimento que você já viu. Eu quero que você esteja no maior movimento que você já participou. Que você já participou. Pode ser que seja o maior do Brasil. Pode ser. Mas vai ser o maior que eu já participei. O maior que eu já participei. Beleza? Ao final, eu vou deixar aqui uma caixinha de perguntas nos stories pra vocês colocarem dúvidas sobre o CLT. Tá bom? Tô esperando vocês. Amanhã, às 20 horas. Uma excelente semana. Excelente semana, excelente semana. Qualquer dúvida é só falar. Beijo no coração de vocês, galera. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.